Música Fica a palavra e eu vou saber o que Fica a palavra e eu vou saber o que Fica a palavra e eu vou saber o que Fica a palavra e eu vou saber o que Fica a palavra e eu vou saber o que Fica a palavra e eu vou saber o que Fica a palavra e eu vou saber o que